...por Baltazar e no ressalto o Avelar chutou forte para o fundo da baliza. Mas durou pouco a vantagem dos Azul. Aos 5 minutos, também na sequência de um livre, Vieirinha com um ramato forte e colocado fez o 1-1. Assistiu-se depois a um período de reação por parte do Bolenenses que no entanto não mostrava a clarividência necessária para marcar. E quando já não parecia possível, o Bolenenses fez o 2-1. Havia 42 minutos quando Carlinhos, sempre ele, apontou de forma soberba um livre direto e pôs em delírio o pouco público que ocorreu ao restante. No final, vitória certa dos Azul.